Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Maria foi ouvida quase um bilhão de vezes no Poesia Acústica, mas carreira solo é de iniciante. Podcast G1 ouviu analisa carreiras musicais dos cinco participantes. Maria estuda teatro desde criança e estreou como atriz em Amor de Mãe. Em 2019, gravou singles que não emplacaram tanto. Maria é conhecida por alguns pela atuação em Amor de Mãe, novela das 21 horas de Manoela Dias, mas já teve a voz ouvida um bilhão de vezes no Poesia Acústica. Mesmo assim, a carioca de 21 anos entrou no BBB22 como uma das artistas do camarote mais desconhecidas. Apesar do nome artístico, Maria, de 21 anos, nasceu como Vitória Nascimento Câmara, na comunidade da Cidade Alta, no Rio. Entrevista, ela não explicou muito bem o porquê desse nome artístico genérico de Maria, só diz que foi um nome que a escolheu. Antes era Maria Andrade, mas ela entrou no BBB só como Maria mesmo. Na música, ela é a única rap mulher no Poesia Acústica hashtag 2, sobre nós, e hashtag 3, capricorniana. O projeto é um fenômeno do YouTube, com milhões de visualizações, ao reunir rappers em gravações especiais. A ponte para entrar no projeto foi através do rap carioca de La Cruz, que ela conheceu tocando em Barzinho aos 15 anos. Era o começo do projeto em 2017. Dois anos depois, Maria começou a lançar singles depois de assinar com a Sony Music. As músicas seguiam por um caminho pop com um pouco de funk, rap e RB, mas não decolou muito. A faixa, perdão, foi a que teve melhor resultado. Maria estuda teatro desde aos 7 anos e via a música como uma habilidade complementar a carreira de atriz. O papel em Amor de Mãe foi a estreia na televisão, depois de 5 anos fazendo muitos testes. Ela interpretou a Verena, mulher que se casou com Álvaro, o grande vilão interpretado por Irandir Santos. No início, eu duvidei da minha capacidade, mas acho que isso é natural em qualquer ser humano. Agora estou começando a me acostumar, estou me jogando mais, abracei a parada, afirmou, quando a novela ainda estava no ar em 2020. Logo nos primeiros dias do reality, Pedro Scooby e outros brothers ficaram surpresos quando descobriram que ela era a mina do poesia acústica, nas faixas que bombaram. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.